Enigma do Oriente Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, eu me chamo Igor Silva, gratidão por mais um vídeo, por mais esse momento. Recado da Dona Maria Padilha urgente para você. Qual o recado urgente da Dona Maria Padilha? Você vai mentalizar a sua vida, opção número 1, o baralhinho marrom, opção número 2, o baralhinho branco, opção número 3, o baralhinho azul, opção número 4, o baralhinho roxo. Recado da Dona Maria Padilha para a sua vida. Mentaliza a opção que você mais sentir afinidade e vamos ver através das cartas qual o recado que a Dona Maria Padilha vai dar para você. Lembrando que é uma tiragem para várias energias, portanto, se não combinar com a sua, adapte a sua situação. Esse é o canal Enigma do Oriente, eu me chamo Igor Silva, gratidão total a vocês. Quero lembrar vocês da promoção, onde eu respondo 5 perguntas, por um valor simbólico. O WhatsApp está na tela do vídeo, as respostas são dadas no mesmo dia, via gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp. É, fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Canal Enigma do Oriente, se você chegou até aqui, não foi por acaso, tá? Esse vídeo com certeza é para você, então aproveite e agradeça a espiritualidade por mais esse momento na sua vida. Deixe aí o seu bairro, a sua cidade, o seu estado ou o seu país. Gostaria de saber de onde você está falando. Canal Enigma do Oriente, que a Maria Padilha abençoe a todos que estão vendo esse vídeo. Vamos agora para a opção número 1, baralhinho marrom, tá? Recado da Dona Maria Padilha para você. Que você mentaliza a sua vida, traz a sua energia para cá, para que sim a gente possa fazer uma sintonia com essa entidade maravilhosa, essa entidade magnífica, que mudou a minha vida e tenho certeza que ela também pode modificar a sua vida. Salve Dona Maria Padilha, recado da Dona Maria Padilha para a sua vida aí. Quem ama, respeita e gosta da Dona Maria Padilha, que coloque nos comentários aí. Canal Enigma do Oriente, recado da Dona Maria Padilha. Vamos ver o que a Dona Maria Padilha quer te dizer. Recado urgente da Dona Maria Padilha. Vamos ver, pessoal. Qual o recado urgente é? Olha ela aí. Aqui, gente, Dona Maria Padilha de cara está dizendo para você o seguinte. Período amoroso chegando nos seus caminhos, onde você vai ser surpreendido, surpreendido. Um novo amor chegando, ou pode ser também um amor do passado voltando. Mas o mais importante é que você vai iniciar um relacionamento aí, tá? Vai ser um relacionamento que você tanto quer reiniciar. Essa pessoa aqui vem trazendo para você uma boa notícia e demonstrando para você que vale a pena você se envolver com ele ou com ela. O importante é que sim, para muitos pode ser o início de uma amizade que vai para uma nova etapa. Vocês vão ter esse relacionamento. Para muitos aqui é um amor novo, mas é lógico que pode se encaixar também para um amor antigo. Mas o mais importante é que essa pessoa vem para fazer a diferença na sua vida, tá bom? Essa pessoa está vindo para fazer você entender que o melhor para a sua vida ainda está por vir. Você e essa pessoa vão ter sim um encontro íntimo, vão ter um momento de satisfação. Vão ter um momento de vocês aí. E vejo vocês combinando bastante na cama. Eu vejo vocês se envolvendo com essa pessoa e tendo satisfação, tá? Logo, logo você vai estar bem feliz ao lado dessa pessoa aqui. Vem paixão, satisfação e muito desejo e uma grande felicidade. É o que a Dona Maria Padilha manda te dizer por enquanto, mas tem mais. Fica aí que tem mais. O que mais a Dona Maria Padilha quer te dizer? Bom, aqui a Dona Maria Padilha fala o seguinte. Você recebendo sim mensagens pode ser de uma pessoa que você tinha bloqueado. Essa pessoa vai voltar a falar com você, tá? E essa pessoa volta porque essa pessoa também tem sentimentos por você. Agora eu entendi porque misturou duas situações. Por quê, gente? Alguém do teu passado também volta pra sua vida. Bastou aparecer alguém novo que essa pessoa do passado vai te desbloquear, vai aparecer que nem o Mr. M, do nada. Essa pessoa vai voltar pros teus caminhos aí querendo você novamente. Por quê? Depois que você resolver seguir a sua vida em frente, aparecer essa pessoa, essa pessoa do passado aqui vai voltar correndo. Por quê? Por medo de te perder. Então a Dona Maria Padilha trouxe essa mensagem pra você, pra que você possa entender que você é uma pessoa que você consegue materializar tudo aquilo que você quer, tá? Só você usar a sua energia, a sua força, que você vai ter sucesso. A Dona Maria Padilha fala que você vai ter alegrias numa realização na sua área amorosa aí. Parabéns pra vocês, meninas. Confie na sua espiritualidade, meninas e meninos, né? A Pombogira Maria Padilha não brinca, ela está aqui, tá? E ela está falando que ela vai te dar o que foi prometido. Quem ama, confia e respeita a Dona Maria Padilha, que coloque nos comentários aí. Gratidão, minha mãe. Lembrando a vocês da promoção onde eu respondo as cinco perguntinhas. WhatsApp na tela do vídeo, tá bom, pessoal? As respostas são dadas no mesmo dia, através de gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp. Exatamente isso. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Viva a Dona Maria Padilha e que a Dona Maria Padilha abençoe a todos que estão vendo esse vídeo. Opção 2, recado da Dona Maria Padilha. Recado urgente da Maria Padilha pra você. Qual o recado urgente a Dona Maria Padilha quer te dizer? Mentaliza, por favor, e vamos ver. Qual o recado urgente da Dona Maria Padilha? Salve, minha mãe, Maria Padilha. Bom, gente, aqui a Dona Maria Padilha, no montinho branco, ela fala o seguinte. Você que está querendo se mudar, você vai conseguir fazer essa mudança aí. Muitas pessoas que estão vendo esse vídeo estão querendo mudar de cidade, de estado, de país ou de casa. Maria Padilha trazendo a energia do sucesso, trazendo a energia realmente de felicidade, tá? Você vai sim conseguir fazer essa mudança e essa mudança vai te trazer uma libertação muito grande. Vai renovar a sua vida. Maria Padilha fala que essa mudança vai trazer pra você um recomeço, aonde você vai colher tudo que é seu por merecimento. Ela fala que você está no caminho certo, você tem que se mudar, sim, pra você poder conseguir seus objetivos e colocar os seus planos em práticas. Salve Maria Padilha. A Maria Padilha também fala o seguinte. Não, não, deixe de enfrentar os seus problemas de cara. Você consegue e você vai ter sempre a ajuda da espiritualidade. Ela só pede que você seja honesto ou honesto. Salve Maria Padilha. Bom, através dessa mudança, a Dona Maria Padilha fala também que você vai ter êxito com o dinheiro, você vai ter uma estabilidade maior, alegrias e felicidade. Essa vontade de mudar, a Maria Padilha fala que foi implantada na sua mente pela espiritualidade. E você está agindo com sabedoria, isso vai trazer bons frutos pra você na área financeira e também na área amorosa. Você vai ter segurança financeira e estabilidade financeira e também na área amorosa. Ela fala que você ainda vai estar rindo muito daqui a um tempinho. Muitos de vocês estão chorando nesse momento ou estão tristes momentaneamente, mas daqui mais tardar sete meses você vai estar rindo muito. A Dona Maria Padilha manda te dar esse recado. Salve Dona Maria Padilha. Canal Enigma do Oriente. É o canal da coruja, pessoal. Quero lembrar vocês da nossa promoção aonde eu respondo as cinco perguntinhas por um valor simbólico. O WhatsApp está na tela do vídeo, tá, pessoal? A resposta é dada via gravação de áudio ou gravação de vídeo. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais. Baralhinho azul, número três. Revelação urgente da Dona Maria Padilha pra sua vida. Que a Dona Maria Padilha traga pra você felicidade, amor, sucesso, boas vibrações. Salve Dona Maria Padilha. Qual a revelação urgente da Dona Maria Padilha hoje pra você? Bom, a Dona Maria Padilha fala aqui o seguinte. Você que está pensando numa pessoa que você teve um término, uma pessoa que saiu da sua vida, você acredita que essa pessoa não possa voltar, entenda bem, a espiritualidade tirou essa pessoa dos teus caminhos porque você sofreu demais com essa pessoa, tá? Então a Maria Padilha fala pra você não ficar pensando nessa pessoa, não ter saudade dela, porque vem uma coisa muito melhor nos seus caminhos que vai te trazer uma alegria real. Ou seja, você estava sendo sacrificado ou sacrificado numa situação onde a pessoa não demonstrava nada por você e você com isso estava afundando junto com essa pessoa. Essa pessoa não conseguiu os objetivos dela e nem permitiu que você também conseguisse o seu. Entendeu? Então a Maria Padilha fala aqui que não vale a pena você gastar o seu tempo e pensar nessa pessoa. Porque vai vir uma nova pessoa nos seus caminhos que vai fazer total diferença, tá? Vem um novo amor nos seus caminhos que vai ser muito melhor do que esse amor do passado. Então. Aí aqui a Dona Maria Padilha, ela completa a tiragem falando o seguinte. Sua vida só vai melhorar quando você resolver seguir em frente. Pessoas que escolheram esse montinho estão presas a uma situação, a energia de uma pessoa, tá? E essa situação faz você realmente ficar parada ou parado. Uma outra situação que a Dona Maria Padilha estava dizendo aqui é o seguinte. Você que é viúva ou viúvo, essa pessoa que faleceu, ela está muito próxima a você. Por isso que você não consegue levar a sua vida adiante. Por quê? A energia dessa pessoa está muito próxima e com isso você cria um obstáculo. Não é que essa pessoa não gostasse de você. Ela gosta de você, porém, você tem que mandar rezar uma missa pra ela para que ela possa seguir o caminhozinho dela e deixar você viver a sua vida. Você tem que ir numa igreja, mandar rezar uma missa e conversar com esse espírito, que ele possa descansar, que ele possa ficar em paz e deixe você em paz e viver a sua vida. Entendeu? Tem essas duas situações aqui. Dona Maria Padilha fala pra você que você é uma pessoa maravilhosa e que você vai conseguir dar a volta por cima, tá? Pessoas que estão vendo esse montinho estão com depressão, pessoas que estão vendo esse montinho estão se achando uma pessoa incapaz de realizar essas coisas. E a Maria Padilha fala que você, se você ouvir o que está sendo falado, sua vida vai melhorar muito. Ela pede pra você escutar essa mensagem que eu estou te dando. Você vai ver a diferença da sua vida, tá? Salve, Dona Maria Padilha, que a Dona Maria Padilha abençoe você, meu amigo, minha amiga, que está vendo esse vídeo aí, tá? Que Pai Oxalá ilumine seus caminhos. Canal Enigma do Oriente é o canal da coruja, pessoal. Compartilha esse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho. Baralim Roxo, revelação urgente da Dona Maria Padilha no número 4. Vamos ver com a Dona Maria Padilha, a opção número 4 aqui. Qual é a revelação urgente que a Dona Maria Padilha está trazendo pra você no dia de hoje? Vamos ver. Você já se inscreveu no canal? Já deixou seu like? Não fez isso? Então ajude a gente, faça isso. Salve, Dona Maria Padilha. Revelação urgente da Dona Maria Padilha para a sua vida. Dona Maria Padilha falando que a sua vida está passando por algum tipo de dificuldade na área espiritual. Tem uma certa cobrança nos seus caminhos, tá? onde você tem que ver isso aí para poder dar uma cuidadinha para tirar as dificuldades e as barreiras que estão impossibilitando de você ser feliz. Exatamente isso. A Dona Maria Padilha fala que pessoas que escolheram esse monte número 4 são pessoas que estão sendo atacadas espiritualmente. Por isso que a sua vida amorosa não vai pra frente. Você conhece uma pessoa do nada acaba, seu relacionamento não vai pra frente na área amorosa. Você que é casado ou casada sua vida não está boa na área amorosa. Por quê? Existe magia atrapalhando seus caminhos. Magia, gente, pode ser de inveja ou no grande. Aí você tem que marcar uma tiragem para poder ver direitinho o que está acontecendo. Mas aqui sua vida está com empecilhos e isso está trazendo desgaste para os seus caminhos. Com isso você não tem paciência para nada, não tem cabeça de fazer nada. Então aceite o conselho da Dona Maria Padilha. se cuide e desde já agradeça essa graça que ela está fazendo por você e procura consertar o seu caminho. Aqui a Maria Padilha fala que tudo se resolve. Quando tem fé tudo se resolve. Então não perca mais o seu tempinho. Procure um tarólogo da sua confiança ou pode ser até mesmo eu, não importa. O importante é que você se cuide seja com quem for. Eu sempre falo isso. gratidão, canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva de Literal do Rio de Janeiro para o mundo. Um beijo para todos. Enigma do Oriente do Oriente de Nesse de Nesse do Oriente O que é isso?